Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o luto no processo de adoção. O luto é um recurso psicológico para acalmar a dor da separação. Cada um vive de um jeito, em uma intensidade e no seu tempo. Todos nós já passamos por lutos, que podem ser a morte de um ente querido, a perda de um emprego, de uma amizade, uma separação conjugal, tudo isso é luto. Trazendo para o contexto da adoção, existe de um lado pretendentes à adoção e de um outro lado uma criança ou adolescente para serem adotados. Ambos viverão alguns lutos. Com relação aos pretendentes à adoção, que tem uma questão referente à infertilidade, muitos terão que elaborar o luto do filho biológico, que não puderam ter. Pois, enquanto perdurar esta dor, a adoção não preencherá a sua função de uma forma plena. Isto faz parte da gestação emocional. Algo morre para ter que nascer. Muita questão é quando existe a impossibilidade de só um dos pretendentes à adoção não poder gerar. Logo, se faz necessário convocar o outro parceiro a ser coadjuvante nesta nova possibilidade de gerar um filho pelo coração. É importante uma compreensão de ambos nesta elaboração do luto, de maneira que o parceiro que não pôde gerar biologicamente não apresente sentimentos de culpa por não poder oferecer ao outro a possibilidade de ter um filho biológico. Isto é muito comum. Por isso, eles precisam estar muito alinhados e amadurecidos nesta proposta de uma atitude adotiva. O que observamos, a partir das experiências em atendimentos a pretendentes à adoção ou nas próprias famílias adotivas, que muitos negam este momento como forma de minimizar a dor ou até de fugir dela. E com isso, acabam carregando dentro de si algo que não foi bem elaborado e que vai aparecer de um jeito ou de outro, através do que chamamos de somatização. E o que é isso? É trazer para o corpo aquilo que não elaboramos. Por isso, pode vir através de uma insônia, de uma angústia, de uma dor no peito, de uma ansiedade e muitas outras coisas. A participação nas reuniões de um grupo de apoio à adoção ajuda muito nesse momento, buscando esse alinhamento e o amadurecimento. Eu sempre falo que funciona como um pré-natal emocional nos futuros pais pela adoção. Em uma gestação biológica, você tem que fazer um pré-natal, ir todo mês às consultas. E por que na gestação adotiva seria diferente? Podemos enxergar nessas reuniões este pré-natal para cuidar das emoções, da ansiedade, da espera, tirando dúvidas e muitas outras coisas. Trazendo uma reflexão e um amadurecimento. Viver esse luto é validar os sentimentos decorrentes deles. São necessários para se atravessar este momento e poder vivenciar a adoção em sua plenitude. Por outro lado, temos um filho adotivo, que também precisará elaborar o seu luto. E que luto é este? O luto da separação de sua família de origem. Sendo bebê ou não, ambos têm formas diferentes de elaborar este luto. Isto vai aparecer em algum momento de suas vidas. Não tem como negar este luto. Mas sim, é importante que os pais tenham esta compreensão, este entendimento e acolham a dor de seus filhos. Validando os sentimentos para que eles possam ser elaborados por eles. São inúmeros mecanismos de defesa que os filhos adotivos se valem para amenizar suas dores. Muitos buscarão apagar de sua memória as dores da separação. Sendo uma luta constante entre a persistência da lembrança e o esforço do esquecimento. E muitas vezes se esquivando de falar sobre o assunto. Os pais têm que estar sensíveis e perceberem o tempo do filho. E quando sentirem que tanto eles quanto os filhos adotivos não estão conseguindo lidar com isso, vale a pena buscar ajuda. Busque ajuda de um profissional ou nos próprios grupos de apoio à adoção, para que esta dor possa ser cuidada e validada. E assim possam viver na plenitude a arte e o desafio encantador de se tornarem famílias geradas no coração. Espero ter podido ajudar vocês nesta reflexão tão importante para a construção do vínculo adotivo. Até a próxima!